A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse momento o rapaz percebeu Que a chave do veículo Estaria quebrada Pois a sua companheira Acabou quebrando a chave O rapaz tentou ainda Naquele momento Localizar a chave reserva E não conseguiu Nesse momento A sua companheira Começou a agredi-lo Mesmo estando em frente Às polícias Foi nesse momento Que a polícia interviu No caso E retirou a mulher De dentro do veículo Para que ela parasse Com as agressões A mulher continuou agredindo Inclusive agrediu A polícia militar Com palavras De baixo calão Nesse momento Foi dado voz de prisão Por desacato A mulher foi conduzida À 22ª Corpim Onde foi confeccionada O termo circunstancial Do ocorrido Posteriormente A mesma foi colocada Em liberdade E agora deverá Responder Na justiça Pela ação Praticada A gente Lamenta Esse tipo de ocorrido Quando você vê A autoridade policial Deve-se respeitar Todas as pessoas Sempre Sempre O respeito Acima de tudo Mas quando se fala Da polícia Enfim Quando se fala Um servidor público Passe a respeitá-lo Porque você pode Estar desacatando alguém E aí Você pode responder Isso na justiça É a dica Que a gente deixa Aqui pra você O presidente Jair Messias Bolsonaro Voltou A sugerir No sábado Agora dia 12 Que não pretende Renovar A concessão Pública da TV Globo É o seguinte É Pra ficar No ar Uma emissora De TV Tem que ter A sua Concessão Federal Cuja Essa Concessão Dura Em torno De 15 anos É No sábado O presidente Jair Messias Bolsonaro Estava Ao vivo Tanto Através Do seu Facebook Quanto Também Numa rede De rádios Lá do Rio de Janeiro Onde é apresentado Um programa Do ex-governador Garotinho O presidente Falou Para o Antônio Garotinho Que ele Não tem Assim A pretensão De perseguir Ninguém Mas Que a Rede Globo De televisão Estaria com sérios Apuros Para renovar A concessão Só pra não esquecer A TV Bandeirantes A TV Cultura E a Rede Record De televisão De São Paulo Também deve Vencer As suas concessões Esse ano A concessão Da Rede Globo E dessas outras Emissoras Band Cultura E Record Vão vencer No dia 5 De outubro Quando acaba A primeira Primeiro turno Das eleições Nesse momento Você vai assistir Agora um vídeo Onde o presidente Tem aí O seu dialeto Com o ex-governador Antônio Garotinho Vamos assistir o vídeo Presidente Olha Eu sei Que essa pergunta É Eu tenho que fazer Porque se eu não fizer Essa pergunta Os ouvintes Que acompanham O meu programa E sabem O quanto eu sou Perseguido Pela Globo Há anos e anos O senhor está agora Sentindo Esse gostinho Da perseguição Das organizações Globo O que o senhor Está pretendendo fazer Uma época Eu ouvi o senhor Dizendo Se não tiver documento Pede um canal É pra valer É pra valer mesmo Garotinho Olha só A renovação Da concessão Da Globo É logo após O primeiro turno Das eleições Desse ano E da minha parte Pra todo mundo Você tem que estar Em dia É como Quem já prestou Serviço militar Obrigatório Quando vai pra Parada matinal Quem tiver Faltando um botão Vai ficar no pernoite A Rede Globo Não vai fugir disso Não estou perseguindo Ninguém Nós apenas Faremos cumprir A legislação Pra essas renovações De concessões Temos informações Que vão ter dificuldade E nós não queremos Perseguir ninguém Eles não Perseguem Nós dois Eu com todo respeito A você Eu acho que eu fui Muito mais perseguido Do que você Garotinho Muito mais Mas você é presidente Também E você pode ver Eu fui governador Quando eu era governador Aqui no Rio Chegou um ponto Um dia Que a Globo Botou na primeira página Do jornal Garotinho Desvia dinheiro Da saúde Eu falei Mas onde Ele veio pro secretário Eu disse Não desvia Que a gente tirou Da secretaria de saúde Do Instituto Vital Brasil Pra farmácia popular Que não remédio É um erro Mas ninguém Só lia manchete Aí pegou outra vez Que eu ganhei um direito De resposta Eles botaram na página De nota de missa De sétimo dia Ninguém lê Então tem que ter também Um direito de resposta Que seja compatível Com aquilo Que se acusa Muitas vezes Eu espero que Eu espero que o Congresso Cuide disso As acusações São de toda a ordem Não Pra mim não começou Enquanto era presidente Desde 2010 Já comecei a sentir O peso da perseguição Da Globo Em cima de mim Durante aquele ano Da campanha 2018 Também foi enorme Isso aí Eu era acusado De racista Homofóbico Tudo se pode se imaginar Sem prova nenhuma Nada Zero Tudo era potencializado Fizeram de tudo Pra me derrubar Não conseguiram E muitos Dizem Sempre disseram Em Brasília Com todo respeito Eu sou um herói nacional Porque o pessoal Sempre disse aqui Ninguém resiste Dois meses De Globo E nós estamos resistindo Três anos de governo E mais um período Lá de trás Agora curiosidade Deixa eu falar também Eu quero ver um dia Publicado no Globo Aquela delação premiada Tecla Durã Onde a família Marinho Recebia Por uma ou duas vezes Por mês Durante 20 anos Dinheiro Dólar No estacionamento Ali da sua empresa Ali no Jardim Botânico A Globo não fala Nada sobre isso aí Tá na casa De bilhão de reais Tá Então é Essa é A família Marinho Fala tanto A família Garotinho Família Bolsonaro Essa é a família Marinho Que eles acham Que a gente vai se acovardar E não vai tocar nesse assunto Porque isso aí é uma realidade Eu não tô inventando nada Tá lá na delação premiada Do Tecla Durã Na hora de um bilhão de reais Em dólar Que a família Marinho Recebeu Em forma de propina Pra quê? Não sei Essa é É a nossa querida É a querida Rede Globo De rádio Televisão E jornal Muito bem Você viu aí A fala do Presidente Jair Messias Bolsonaro A respeito da Concessão aí Que Se não tiver Toda a documentação Todos os impostos Pagos A concessão Não é liberada Segundo Informou aí o presidente Eu tô indo Pra um breve Intervalo comercial Veja a seguir Aqui em Guanambi Agora Foi liberado A volta às aulas Pra 2022 É depois dos comerciais Me ligo por aqui Me ligo na melhor Me ligo por aqui Me ligo na melhor TV SDB SDB News Oferecimento Agro Shop A parceria De quem planta e cria Romance E favorita Venha ter Sua independência Financeira E Fibra Max O máximo em fibras Aqui na TV SDB O esporte tem seu espaço As informações Do futebol de Guanambi E da região É aqui comigo De segunda a sexta Das 12h20 Às 12h50 Zeca de Deus Apresenta Esporte na Veia Avise seus amigos Baixe nosso aplicativo E se liga na TV SDB No Esporte na Veia E conto Com a sua audiência A escolha da caixa d'água Leva em conta Muitos fatores Aqui na Fibra Max Você encontra caixas d'água De 300 a 25 mil litros O método de decisão ideal É através de uma conta Que multiplica o número De moradores da casa Por uma estimativa De uso diário De água por pessoa Essa conta também Considere o número De dias da semana De acordo com a ONU Organização das Nações Unidas Cada pessoa necessita De 110 litros de água Por dia Para atender as necessidades De consumo e higiene Viu? Agora faça sua escolha E venha conversar Com a Fibra Max 77 9 9198 0523 Entregamos para todo o Brasil BR-122 A 7 quilômetros De Pindari Fibra Max O máximo em fibras As tardes da TV SDB é assim Tem uma apresentadora Super alegre Para a gente abrir Esse programa Maravilhoso Um programa Super especial E muita interatividade Pegue esse link Já passa aí Para os seus amigos Para os seus conhecidos Vamos levar esse programa Para maior número de pessoas Programa Papo da Tarde GBI Com Dalva Produções De segunda a sexta Às 16 horas Aqui na TV SDB Participem Ei você Quer se tornar uma mulher De sucesso? É muito simples Seja uma consultora Romance e favorita Atenção sacoleiras Você não pode ficar De fora dessa Romance e favorita Tenha uma oportunidade Para você Ser uma consultora De sucesso Com ganhos Até 40% E o que você Não vender Devolve Agende seu horário Pelo zap 981020233 Avenida Sandoval Moraes Número 285 Apartamento 202 Centro Guanambi Acima do Enxoval Vitória Venha empreender Com a gente Vem? Romance e favorita Independência Para você Me ligo por aqui Me ligo Na melhor Me ligo por aqui Me ligo Na melhor TV SDB Com grande experiência De mercado no agronegócio A Agro Shopping Pindaí Tem produtos confiáveis Fornecemos os principais produtos e tecnologias nacionais e internacionais Com mais de 3 mil itens disponíveis Fornecendo uma gama completa de produtos para irrigação, estufas, adubagem, fertilização, silagem, lonas para proteção geral de sua colheita e armazenagem. Vem de grãos, rações, acessórios pet, jardinagem, mantenha seu rebanho saudável e protegido. A Agro Shopping em Pindaí tem produtos veterinários. Disca entrega 779-9198-0523. A Agro Shopping em Pindaí, a parceira de quem planta e cria. Responsável, Dr. Maxuélio Aranha Me ligo por aqui, me ligo na melhor Me ligo por aqui, me ligo na melhor TV STB De volta com o STB News aqui pela TV STB. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vou falar agora para você sobre Volta às Aulas Presenciais aqui em Guanambi. Foi publicado Na última sexta-feira, dia 11, No Diário Oficial Aqui do Município, A aprovação do Protocolo Geral Foi publicado aqui Produção Foi publicado aqui No Diário Oficial A atenção Produção Por gentileza Estou aguardando a produção Muito obrigado Foi publicado aqui A aprovação do Protocolo Geral E autorização Para o retorno às aulas Presenciais do município de Guanambi Fica autorizado No início do ano leitivo 2022 Na Rede Pública Municipal De Educação No dia 14 Que foi, portanto, hoje Conforme o calendário Publicado Por meio de portaria Número 5 De 17 Do 1 De 2022 O início das aulas presenciais Com os alunos É no dia 21 De fevereiro As secretarias Municipais De Educação E Saúde Ficarão encarregadas A fazer cumprir o disposto No protocolo geral O protocolo tem o objetivo Central De orientar As redes de ensino Da educação básica superior Para o retorno Com segurança E as aulas presenciais Tendo em vista Os cuidados necessários Em decorrência Da pandemia Da Covid-19 A gente parabeniza Necessário Com a segurança Na questão de higienização Uso de máscara Tente se distanciar O máximo possível Nada de ficar Não é porque você vai para a escola Que vai ficar com aquela aglomeração Não Essa semana Essa semana eu vi uma notícia Lá nos Estados Unidos Um pai Foi tirado Foi retirado A força De uma reunião escolar Estava tendo ali Uma reunião De pais e mestres E o rapaz Entrou Foi em Nova York Esse caso O rapaz Entrou e sentou ali Sem máscara O segurança Chegou gentilmente E pediu Para que ele Colocasse a máscara Ele não aceitou Outro segurança Chegou Naquele momento E pediu para que ele Colocasse a máscara Ou se retirasse Ele falou também Que não E aí Os seguranças Acabaram retirando Esse vídeo está Nas redes sociais Você pode procurar aí Um homem Foi tirado A força Lá no Nova York De dentro Da reunião Porque não estava Usando máscara Portanto Todo cuidado é pouco O programa Auxílio Brasil Injeta mais de 5 milhões Mensais Aqui na Economia Guanabiense A ampliação Da equipe Do programa Cadastro Único No município de Guanabir Possibilitou a inclusão De mais de 3 mil Novas famílias No programa Auxílio Brasil Nos últimos meses Segundo informou A pasta O amparo A milhares de pessoas Em situação De insegurança alimentar Mais de 13 mil Famílias São atendidas Com isso O total De famílias Atendidas Aqui no programa Aqui em Guanabir Chega a 13 mil 248 Injetando aí Um total De mais de 5 milhões Mensais Na economia Aqui do município Na prestação De serviço A equipe do Cadastro Único Do ano 2021 Prestou atendimento A mais de 20 mil Famílias Segundo a Orde aí Do prefeito Nilo Coelho Abre aspas A ordem do prefeito Nilo Coelho É levar um bom atendimento A assistência necessária As pessoas mais carentes Do município Ressalta a secretaria Da pasta A Rúbia Maria Por isso Você que recebe Faz parte desse programa Parabéns Você que não faz Procure aí Os órgãos competentes Para que você possa Também se engajar Nesse programa O vocalista Da banda Shot dos Garotos O Samuel Santos da Silva Morreu Após sofrer Um grave acidente De carro Na madrugada De ontem Inclusive A gente lamenta Esse acidente A nota de pesar Da banda Confirmou a morte Do cantor E agradeceu As mensagens Enviadas Por fãs E amigos Samuel voltava De um show Quando aconteceu O acidente Ele dirigia Pela BR-101 No trecho De Laje Município Do Vale De Quiriçá Quando o seu carro E uma carreta Se chocaram A batida Aconteceu No quilombo 284 Além de Samuel Uma outra pessoa Que estava no carro Também morreu Foi Auan Ramires Ele também morreu Não há informações Sobre quem conduziu O veículo No momento do acidente De acordo Com a Polícia Rodoviária Federal O caso foi registrado Na delegacia De Laje A perícia Fez a remoção Dos veículos E nas redes sociais Foi Uma grande Comoção Pela perca Precoce De Samuel Causou uma grande Comoção Entre os fãs Além de cantor O Samuel Também era Compositor E técnico Em agropecuária Um dia Antes de morrer Ele prestou Homenagem A uma moça Chamada Mayane E o amigo Eric Que fazia Um aniversário Depois Festejou Também o retorno Do futebol Com os amigos Além de brincar Do fato Do time Do Palmeiras Ter perdido O título Mundial Para o time Do Chelsea Já Auan Era formado Em farmácia Bioquímica E cursava Pós-graduação Em análise clínica Antes de morrer O jovem Chegou a fazer Uma homenagem Para Samuel Nas redes sociais Ele filmou O amigo Enquanto Se apresentava E declarou Que era fã Uma outra notícia Para você aqui Está liberada A consulta Para aquele dinheiro Esquecido Nos bancos Vamos assistir Um vídeo Sobre essa liberação Depois eu vou falar Sobre esse assunto A partir de hoje Está liberado O dinheiro Sabe aquele dinheiro Que você esqueceu Lá no banco O Banco Central Já liberou Novamente Vamos assistir Esse vídeo Boa tarde Mário E boa tarde A todos Que estão aqui No SDB News A partir de 14 de fevereiro Você poderá consultar Exclusivamente Neste site Valoresareceber .bcb.gov.br Se possui valores A receber No sistema financeiro Caso tenha valores A receber No momento Da consulta Você receberá A data Para conhecer Esses valores E solicitar Sua transferência A partir do dia 7 de março De 2022 Atenção Essa consulta Não poderá ser feita No site principal Do Banco Central Somente aqui mesmo Veja o passo a passo Para resgatar Esses valores Volte aqui Valoresareceber Valoresareceber.bcb.gov.br A partir do dia 14 de fevereiro Use seu CPF Ou CNPJ Para consultar Se você tem valores A receber Caso positivo Guarde bem a data Que o sistema Vai lhe informar Se você ainda Não tiver login Gov.br Faça seu cadastro Gratuito No site Ou pelo aplicativo Gov.br Google Play Ou Apple Store Você vai precisar De um cadastro Gov.br Nível prata Ou ouro Para solicitar Os recursos Não será possível Acessar o sistema Com o login Registrado Volte aqui Valoresareceber.bcb.gov.br Na data informada E use seu login Gov.br Para acessar O sistema Saber qual o valor Disponível E solicitar Sua transferência Se você perder Sua data de resgate Venha aqui Valoresareceber.bcb.gov.br Em outro dia E o sistema Vai informar Uma nova data Para retorno Não se preocupe Com o seu direito Sobre os recursos A devolver Eles são seus E continuarão guardados Pelas instituições Financeiras O tempo que for necessário Esperando Até que você Solicite a devolução Fique atento Para não cair em golpes O único site Para consulta E solicitação Desses valores É aqui Valoresareceber.bcb.gov.br O Banco Central Não envia links Nem entra em contato Com você Para tratar Sobre valores A receber Ou para confirmar Seus dados pessoais Ninguém está autorizado A entrar em contato Com você Em nome do Banco Central Ou do sistema Valores a receber Aqui vai uma dica Da TV SDB Nunca clique em Links suspeitos Enviados por e-mail SMS WhatsApp Ou Telegram Não faça Qualquer tipo De pagamento Para ter acesso Aos valores É golpe Muito importante Apenas depois Que você acessar O sistema Ou se já acessou Nos dias 24 e 25 de janeiro E somente no caso De pedir o resgate Sem indicar Uma chave PIX A instituição financeira Que você escolheu Entrará em contato Para realizar a transferência Atenção Mesmo nesse caso específico Essa instituição Não pode pedir Que você informe Seus dados pessoais Nem sua senha Com direção de Zé Cruz Repórter virtual Para a TV SDB Muito bem pessoal Eu vou falar Para você agora Aproveite Aproveite Essa oportunidade Que o Banco Central Ele acabou Concedendo Essa oportunidade De você resgatar Aquele dinheiro Que você pode ter Nos bancos E é o seguinte Eu vou dar uma dica Para você aqui Cuidado O Banco Central Inclusive Publicou uma notinha Evite golpes Pessoas mal intencionadas Podem enviar Para você Links Falando que você Tem direito A receber Daqui a pouco Nós vamos ter um vídeo Aqui Eu vou explicar Como é que Acessa o site Antes disso Vou dar essa dica Aqui Sobre o Banco Central Que emitiu uma nota Falando para as pessoas Tomarem cuidado Com o golpe Porque Muitas pessoas Podem enviar Para você Um link Clique aqui Mande seus dados Cuidado Vamos assistir o vídeo Que eu vou te falar Agora Como é que você Pode acessar Pois é Nesse momento Você está vendo Aqui o site E é o seguinte Você vai entrar Aí você já entrou Na página Valor a receber Aqui você digita o CPF E você digita a data De nascimento Ou o CNPJ No caso Depois é só clicar Consultar Caso você não tenha Nenhum valor a receber Vai ser informado Você não tem dinheiro A receber Se tiver dinheiro A receber Vai aparecer uma mensagem Como apareceu Hoje cedo Para mim Volte a nos procurar Tal data Vai aparecer a data Para você Então Procure Entrar nesse site Valores a receber E aí você vai Vai clicar lá O seu CPF Ou CNPJ E nesse momento Quando você fizer isso Você vai Colocar E consultar Aqui do lado CPF Ou RG Ou CNPJ Depois aparece Aqui embaixo Para você clicar Data de nascimento E consultar E depois é só aguardar Se não tiver dinheiro A receber Vai aparecer Não tem dinheiro A receber Se tiver dinheiro A receber Vai aparecer Você tem valor Tal e tal E aí Vai te dar A data Produção Vamos encerrar O jornal de hoje Eu quero agradecer A todos Pelo grande carinho Da audiência O STB News Está Todos os programas Que já estamos apresentando Estão A TV STB Está disponibilizando Lá no Youtube Se você perdeu Um STB News O de hoje Ou qualquer um outro Você pode procurar Depois Que você vai conseguir Às vezes você está chegando Agora do trabalho Ou está indo Agora para o trabalho Não deu tempo De assistir Você pode procurar Na plataforma Que é o Youtube Você procure lá Ou se preferir Também está no Facebook Da TV STB Além disso Você pode abaixar O aplicativo Da TV STB E você pode também Assistir Ao vivo Pelo site A nossa programação Está 24 horas Ao vivo No tvstb.com.br Outras informações Estão lá no nosso site Ou através Das nossas redes sociais Se inscreva no Instagram Lá da TV STB E passe a seguir a gente Em todas as redes sociais Na sequência Vem aí a programação Da TV E às 16 horas A Dalva Produções Apresenta o Papo da Tarde GBI Tenha todos Uma boa tarde Tchau 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 Tchau